E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Manos, vamos de Aerotrux Simulator 2 porque atualizou de novo mano E adicionaram o caminhão DAF 2021 XF rapaziada, que tá muito bacana, é da hora demais ter esse jogo Aerotrux Simulator 2 Porque sempre tem atualização, sempre tem caminhão novo e tá aí DAF 2021 XF, esse aqui é o mais simplesinho, tá? É o mais simplesinho, mais baratinho Tá, vamos passar aqui, eu toquei na concessionária DAF Ah, antes vai deixando like rapaziada, deixa bastante like, compartilha aí com seus amigos, tá? Você que não é inscrito no canal, você que não segue a página, segue a página aí e tamo junto e vamos lá mano Tô aqui na concessionária DAF Vamos passar aqui pra gente conferir aqui Aqui são os caminhões da DAF, né? Vocês podem ver que esse caminhão aqui já é antigo, né? Do jogo Pode ver que ele é quadradão aqui, né? Estilo quadradão, esse é o XF-105 Aqui tá o XF-Space Bonitinho, quadradinho, né? O próximo, DAF XF-105 Space Cab Plus Tá aí, vamos lá O XF-105 Space Aero Aero também, muito bonitinho também Muito topzinho, compactozinho Tá aqui numa cor azul, né? Aqui tá o DAF 2021 XG Olha só que bonito rapaziada Olha o design Olha o design desse caminhão Que bonito, mano Muito, muito top, né? Vamos passar aqui Isso aqui já é um Super Space Já é um caminhão já Antiguinho aqui já no jogo Aqui numa outra cor, né? Com outras configurações Aqui o XF-105 Space Também Já foi lançado já há um bom tempo Já também aqui no Aerotruque E aqui tá o caminhão mais caro Da concessionária DAF DAF 2021 XG Plus Que top, rapaziada Olha só o design Dele É muito bonito, cara Pode falar, rapaziada É muito top Tá aí Vamos aqui na configuração De personalizar Configuração Vamo dar uma olhada aqui Aqui a gente vai Vamos aqui dentro da cabine Você pode ver que o painel Aqui do DAF Nessa versão já é diferente Você vê que agora Aqui é tudo digital É multimídia Saiu o caminhão aqui na parte De trás Aqui É beliche Beliche Aqui tem duas camas Aqui A cama A cama de cima aqui é minha A cama de cima é minha Tá aqui Olha só Olha só esse banco aqui Levantado Acento do carona Ah Posso modificar aqui Tem esse acento aqui E o acento cinema Ah Tá Ele levanta né Praticamente né Ah Bacana O que mais tem aqui Pra gente ver aqui Ah Já no Euro Truck Eu tenho os acessórios Pra colocar no caminhão Sendo que No American Truck Eu não tenho os acessórios ainda Poxa vida Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem aqui Pra gente botar aqui Ah Janela Deixa eu ver o que Ah tá Essa partezinha aqui Dá pra gente mudar agora Eu gosto com buraco É mais legal Ah Eu vou colocar aqui Como sempre o tozinho Aqui Aqui em cima Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui Vamos colocar Tem até o Hot Aqui Hot League Só pra um caminhão Um caminhão não Um carrinho Vou colocar uma caneca de café Cara Que é Eu gosto de café Quem gosta de café aí mano Comenta aí E E vou colocar um sanduíche Um sandubão Não Sandubão não Você vai ficar Um tempão Vai estragar É Vou botar o celular Isso Muito da hora Aqui eu posso colocar O que é a plaquinha Ah A plaquinha eu gosto de colocar Mais do lado aqui do motorista Que eu acho muito da hora Deixa eu Vou colocar aqui Luan Aplicar Aí sim Bom Aqui em cima Eu vou colocar uma cortininha Dessa vez eu vou colocar uma cortina Deixa eu ver uma bem legal Essa aqui Ficou top Ficou legal Eu não sei se Sei lá Parece que Deixa eu ver aqui Essa aqui Essa aqui parece ser Mais legalzinha Não sei Cara Eu não quero Nada atrapalhando Aqui a visão Tá ligado Deixa eu ver as outras aqui E vocês Vocês colocarem a qual Eu vou colocar uma combinando Com o caminhão Já o caminhão vai ser amarelinho Vamos deixar então Essa daqui Aqui em cima Tá Sai lá fora Eu posso colocar aqui também Alguma coisa pendurada Aqui Ah Da caveira Não Deixa eu ver Vou colocar um Isso aqui Parado aqui Aqui no volante Tem uns outros volantes Aqui Tem esse aqui Ah Vou deixar esse aqui Que ele tá mais legal E aqui embaixo A gente bota mais o que Mais acessório Tá Aqui a gente pode botar um copo Aí Mano A garrafinha de água Top E aqui no meio A gente podia colocar um Deixa eu ver Vou colocar uma mochila de viagem Mano Claro Aqui A gente vai botar Eu gosto de colocar um cobertor aqui Dá pra colocar até o casaco aqui e tal Mas cadê Ah não Cobertor Só na América Ah não Tem aqui Aqui na América Até aqui também tem cobertor Botar um cobertor aqui E lá O travesseiro Pode ser esse travesseiro aqui Cara Eu vou deixar Assim mesmo Desse jeito aqui Fica mais legal Do que levantar Esse banco Beleza Vamos na parte aqui de fora Aqui O que eu vou mudar aqui Cara Eu não vou mudar praticamente Nada desse caminhão Aqui que tá muito bonito Deixa eu ver O que dá pra trocar Aqui Já tá tudo de primeira Já ó Ó O para-choque de primeira É A grade frontal Também De primeira Tudo de primeira Aqui Não precisa trocar Nada aqui desse caminhão Ah Deixa eu ver Aqui O que tem Isso aqui é o que Tá tudo de primeira Aqui já Maçaneta Aqui o para-lamas Eu vou trocar Aqui os pneus Vou botar um pneuzinho Mais topzinho Michelin Né mano Pra ficar no estilão Deixa eu ver aqui Vou botar aqui mais um Aí Top mano Aqui Aqui eu vou colocar Não Já tá tudo de primeira Já É Tem nada Tem nada pra colocar aqui Nossa Tá muito bonito Esse caminhão Cara Na moral É Tem nada Pra botar mais Ah Tem o quebra-sol Deixa eu ver Ficou legal Esse quebra-sol Cara Eu deixo assim Acho que assim Ficou mais legal É isso Então rapaziada Deixa eu ver Que isso aqui é o que Já tá De primeira É Então é isso Tem mais nada Do que fazer A cor Vou deixar Essa cozinha Mesmo Aqui No Deixa eu ver Aqui É Vai ser Esse estilo Aqui mesmo Cara Tá bom Deixa eu ver Aqui A transmissão Cara Deixa eu Vou colocar Uma Dezesseis Velocidades Show Vou botar Mais potência Aqui já tá Um motor De 530 Cavalos Já Tá bacana O chassi Vou deixar Esse mesmo E a cabine É essa Mesmo Então bora Confirmar Nossa Cara Olha só Que legal Cadê Cara Deixa eu acender As luzes Aqui Ah Não tem Muita coisa Deixa eu ver Acho que Eu vou Comprar Será que Eu consigo Comprar Não tenho Ah Então Vou ter Que trocar Ok Então Eu vou Trocar Pro meu Caminhão Atual Vambora Vambora Dá uma Volta Daft 2021 X X G Plus X G Mais Vambora Vai deixando Like Rapaziada Deixa Bastante Like Mano Não esqueça De compartilhar Esse vídeo Compartilha Esse vídeo Rapaziada Vambora Então Carregando Carregando Aí sim Pô De bola Caminhão Cara É Ele andou Demais Ele andou Ele andou Carregando Carregando Aí sim Luanzão Bonito, vestei pra caraca, mano Vamos lá, vamos ligar o caminhão Pô, totalmente silencioso, mano Totalmente silencioso Ali o painelzinho, ele totalmente digital Tudo digital, mano Nossa, tá maneiro pra caraca, mano Vamos dar uma olhada aqui fora, ali Olha o design Show, hein Dá pra gente fazer aquele imprintzão bonitão Vou fazer aqui uma cara de galã Show Muito top Aproximar mais aqui Tá legal Assim Show Vamos então, rapaziada Bora pegar uma carga aqui, mano Onde que é a saída? É ali É ali Bora dar uma ré aqui Aqui dá pra dar um outro printzinho aqui Cara, tem como não amar isso? Tem como você não amar um negócio desse? Tem como É um amor, cara É um amor eterno por esse jogo Bora 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 pegar uma carguinha pra gente dar uma volta nele, tá? Vou dar uma volta nesse... Pegar uma carga aqui Vou dar uma volta, é claro Mas já puxando já uma... Uma carga nele aqui Eu acho que tem uma empresa... Putz Rubem aqui Eu acho que eu vou ter que dar uma volta isso Caraca, mano, tá muito top isso aqui, cara Oh, saudade do meu volante Eita, mano Mas aí que tá, mano Será que eu tenho que virar aqui ou ir direto? Aí que tá Aí agora eu tô perdido aqui no mapa Vamos dar uma olhada aqui Vê aqui fora aqui do caminhão As apresentações do caminhão, né? Olha que coisa linda, mano Vamos dar uma olhada aqui do lado de fora aqui também, mano Vamos passar pela ponte aqui O caminhão tem até umas anteninhas aqui, ó As anteninhas dele Ah, mano, se ligou? Se ligou? Mas aí que tal Eu queria pegar uma carga aqui Mas cara, tá muito top isso aqui, mano Muito maneiro pra caralho Cuidado que tem um cara aqui Aí que tá, rapaziada As empresas que tinha As empresas que tinha aqui Ficou pra lá do outro lado Do mapa Do lado ali da concessionária Eu acho que tinha Opa, opa, calma aí Que eu tô vendo uma sinalização ali Eu não sei se Será que eu posso parar aqui, mano? Rapidão Vou ligar aqui Ah, tá ali Uma empresa bem ali, ó Vou botar no mapa aqui Ah, não Não é esse mapa aqui, não É esse mapa aqui Uma pilha aqui É, realmente É, tem uma empresa logo ali O negócio é Essa pilha Tá Eu tô ligado aqui, ó Um mapa louco ali Vou botar aqui Vou botar aqui A placa bem ali, mano A placa aqui Tá mostrando mais vezes Ele tá devagar Devagar que o bichinho Quando não tá carregando nada Ele corre pra caramba Calma aí, calma aí Agora sim, vou direto Pra cá Deve uma vez no comboio Eu jogando com a galera A gente resolveu não usar o GPS A gente resolveu ir Fazer a entrega Só olhando Só olhando O mapa O mapa não Olhando as placas No comboio Ih, antigão isso Muito legal Que a gente deu Muita risada Também Bom, a empresa é essa daqui Consegui chegar na empresa aqui Opa, 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 opa Vamos ver qual carga Que tem aqui no mercado De fretes Não muito longe Por favor Sete horas Galera Eu vou pegar Só pra gente ver Como é que é Esse caminhão Com a carga Atrás Tá Só pra gente Ver Mais ou menos Aí Pro vídeo Não ficar muito longo Aí no próximo vídeo Eu trago Uma viagem Completa Pra vocês Não esqueça De deixar o like Aí, tá Se inscrever No canal Seguir a página E compartilhar Com seus amigos E tamo junto E agora Ah, pensei que esse cara Não ia abrir pra mim Aqui Vamos pegar aqui A carga Aqui Só pra gente Ver aqui Como é que é Esse caminhão Lindo, amarelinho Eu vou fazer Várias viagens Aí com esse caminhão Tá Eu só vou jogar Com ele Fazer uns Cinco vídeos Só dirigindo Ele Mano Vou pegar Uma ré Aqui Aí 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 Top Nossa Cara É muito bonito Isso Mano É muito bonito Cara Isso é Maravilhoso Não tem como Não amar Um troço Desse Não tem como Não amar Um jogo Desse Vamos lá Eu tô fazendo Print Aqui Tá Fazer de capim Sai Sai Aqui De boa E por aqui Devagarzinho Aí Aê Garoto Pode abrir Mano Obrigado Tem que ir bem devagar Mano Pra não fazer Doideira Show de bola Manos Então é isso Vou ficando Por aqui No próximo Vídeo No próximo Vídeo Vai ter Viagens Com esse Caminhão Aí Mano O DAF XF 2021 XG XG Mais XE Plus Rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto E até a próxima Viagem Grande abraço Deixa o likezão E assiste Outros vídeos Deixa o like Valeu